Olá, tudo bem? Aqui é o desenhista Isaías, mais uma vez, frente a frente com você, nesse vídeo, tá bom? Seja bem-vindo aí ao canal dos desenhistas Isaías e Ciária. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda. Estamos aí com uma sequência de vídeos, essa é a segunda videoaula, se você por acaso não viu a primeira videoaula, que a gente ensinou, tá? Uma técnica rápida, é uma das técnicas consideradas a mais rápida do mundo, como fazer esboço de desenho realista, tá bom? A gente fez o esboço, tá? Mas se você viu a primeira videoaula, tá vindo na sequência, você, se você, como eu falei, para você tirar as dez cópias, tá? Mas por que eu pedi para você tirar as dez cópias? Por quê? Porque assim que você vai fazendo o contorno, você está obedecendo as linhas da foto, você está automaticamente, né, você está desenhando, tá entendendo? Você já está desenhando, já está exercitando, tá bom? Se você entendeu a primeira videoaula, você está exercitando, exercitando o desenho, tá bom? Por mais que esteja, por mais que você está contornando, mas isso aí não deixa de ser um exercício, tá ok? Espero que você, espero que no primeiro, na primeira Xerox, já teve um resultado legal, mas se você fez aí as dez, né, mesmo assim ainda não chegou, mesmo assim ainda não chegou um resultado legal, né, não desista, continua fazendo aí os contornos, que vai dar tudo certo. Nessa segunda videoaula, eu vou estar mostrando aqui para você, é, como desenhar o olho, tá? Aqui agora é a parte da pintura, o contorno, você pode ver que está pronto, o desenho já está pronto, tá? Olha, você pode ver que está aparecendo, está igual a menininha, tá bom? Agora vamos para pintar o olho. Vou usar o lápis 6B, de preferência, você usei ele com a ponta bem fininha, tá bom? Olha só, vamos ter um cuidado para nós não sujar, né, não sujar o desenho, para o desenho ficar assim, limpinho, tá? Até o final da obra, tá? O desenho esteja bem limpinho. Então vamos começar? Olha só, a videoaula é um pouco longa, não tem jeito, a gente quer resumir, mas não tem jeito. Importante, não importa que você fique aí 20 minutos, meia hora, mas o importante é que você está ganhando tempo, né? Não adianta eu fazer uma coisa aqui rápida, editar esse vídeo, correr aqui, de repente você não, não aprender nada. O importante é você aprender, ok? Então você faz uma ponta do lado bem fininha assim, ó, se você for uma criança, você pede para alguém aí fazer, com um estilete de preferência, para ficar grande assim, ó, para demorar mais, acabar. Tá bom? Vamos começar aqui nos cílios. Melhor, vamos começar a sobrancelha. Começar a sobrancelha. Eu gosto muito de obedecer, eu gosto muito de obedecer a... Eu gosto muito de obedecer a raiz da... Começa primeiro pela raiz aqui da sobrancelha, tá? Começa primeiro pela sobrancelha. Ó, eu gosto de pegar assim, ó, da raiz. Faça de quando que você está contornando, faça de quando que você ainda está lá naquele exercício lá, das 10... Das 10 folhas, né? Contornando. Aqui, eu vim aqui, ó. Que é bem de leve, que é a... Essa parte aqui é bem clarinha. Eu ainda pesei um pouco aqui, ó. Bem clarinha essa parte. Aí aqui você vai... Pode fazer esse encontro aqui, ó. Ó. O desenho, ele nunca vai ficar... Bota na sua cabeça que o desenho, ele não precisa ficar... 100% a foto. Precisa. O importante é ficar igual a pessoa. E... Ficar bonito. Entendeu? Não esquecendo que é uma obra de arte. A obra de arte... Cada... Cada desenhista, cada artista tem a sua personalidade. Então, você vai deixar a sua personalidade aí no seu desenho. Tá? Não precisa o seu desenho ficar... Igual, 100% igual o meu. Não. O importante é ficar igual a foto que você está fazendo. E você vai... Usar aí o seu estilo. Vamos fazer agora... Olha, a sobrancelha já foi feita. Ó. Ah, você fala... Mas aqui está escuro. Claro. Não. Isso a gente faz depois um acabamento. Aí já na parte de sombreamento, a gente vai dar uma esfumaçada aí. Clarear um pouco. Agora vamos partir para o olho. Vamos fazer aqui o... Os cílios. Começa primeiro. Sempre coloca uma folha assim, para você estar com a mão em cima, para não sujar. Ó. Pega da raiz para a ponta. Bem devagarzinho. Muita calma nessa hora. Obedecendo, obedecendo os riscos que você já fez, tá? Se sair um pouquinho, não tem problema. Lembre-se que você está em uma videoaula, um exercício. Muito legal você desenhar por hobby, ou até mesmo profissionalmente, tá? Eu mesmo... Nós vivemos de desenhos. A gente não faz outra coisa a não ser desenhar. Nossa renda hoje principal É desenhos, tá? É com desenhos. A gente trabalha com encomendas. Ó. Sempre da raiz para a ponta. Esquecendo. Ó, esse jogo aqui, ó. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Pode... Se não ficar... De repente um risco... O risco aqui está para cima e o outro ficou um pouco tortinho. Não tem problema. É cílio. Os cílios, eles... Eles não têm uma... Uma regra, assim. Aliás, a regra é ele ficar... Meio que... Como se fosse um ser. Tá? Como se fosse um... Um ser. Pronto. Aí você vai aqui, ó. Aí o cílio. Olha que legal. Tá assim. Tô fazendo... Eu não vou nem editar esse vídeo. Vou deixar ele... Desse jeito, pra você... Entender. Olha só. Aqui dentro você pode usar o lápis... O lápis... O lápis... O lápis comum. Você pode pegar o lápis comum aí, tá? Porque aqui é a parte mais clara. Você pega o lápis comum. Você pega o lápis comum. Esse aqui é o lápis comum. Ele é... 2B. Mas se você tiver aí o... O... Sua mão ainda tá um pouco pesada, né? Você pode usar aí o... 0B. Tá? 0B. Esse é o 2. Esse 2 aqui é muito agressivo. Ele é da Fab. Mas ele age quase igual o 6B. Esse lápis aqui é um pouco agressivo. Mas você usa aí o 0B. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai fazer aqui o... Uma pintura. Você vai deitar... Você vai deitar o lápis assim, ó. Ó. E vai, ó. Dá só uma... Uma... Uma esfumaçadinha de leve aqui dentro. Leve assim, ó. Olha só. Tá? Você vai... Faz aqui o... Um torninho aqui. É um vídeo-aula bem básico mesmo, tá? Pra você... Aprender. Eu... Se você... É a primeira vez que tá vendo esse vídeo. Eu deixei o link dessa imagem... Dessa foto original. Eu deixei o link dela aí. Na descrição do primeiro vídeo, né? Pra você baixar ele aí. Pra gente fazer o mesmo desenho. Pra gente tá vendo... Avaliando. Pra ver como eu ficar. Se tiver pronto... Pode você postar lá na minha... Na minha página. O link tá na descrição do vídeo. Tem partes aqui que você não precisa nem usar o lápis. Depois a gente vai fazer com... Já sombriando. Entendeu? Sempre de levezinho aqui, ó. Vou lá usando esse... Contra. Que tem um segredo aqui. É o seguinte. Dá uma olhada pra você ver na foto. Pertinho. Essas partes aqui. A mais escura. Né? Que é essa aqui. Que é um risquinho. Que dá pra gente ver aqui, ó. Nessa foto a gente... Dá pra observar os pontos escuros. Né? Esses pontos escuros que a gente vai usar... Ele vai estar pintando com o lápis, tá? Esse, esse, esse. Tem gente que pinta o rosto todo. Mas eu vou fazer um bem básico. Vamos pintar... Só as partes da escura. Continuar aqui o olho. Nossa videoaula é de olho. Pra não estar confundindo. Agora vamos pintar aqui... A bola do olho. Essa parte aqui é uma parte que você tem que prestar bastante atenção, tá? É uma parte bem interessante. Que o olho que tá... O destaque... É da pessoa, tá nos olhos. O povo tem um... Um... Um provérbio que fala que o olho é o espelho da alma, né? Teu olho é muito importante. Que... Que ele expressa. Que a pessoa tá sentindo. Que a pessoa tá... Tá pensando, entendeu? Olha só. Esses risquinhos aqui. Vindo de bem de leve. Agora o cílio de baixo. É da mesma sequência, ó. Usando o lápis. O lápis comum. Tá? Eu tô deixando aqui um espaço. Ó, na foto tem um espaço. Entre esse beirãozinho de cima. Do olho e o cabelo. E o... É o que eu falo. E o cílio. Né? Você vê que eu não tô pegando aqui. Direto da... Não sei se dá pra ver nessa... Nessa câmera. Ó. Você vê que tem um espaço. Entre esse... O finalzinho aqui. Entre o beirãozinho. Né? Tem um espaço aqui no meio. Ah, eu tô começando o risco de baixo. Entendeu? Dá pra ver no desenho aí. Aqui tem um espaço branco aqui no meio. Tô deixando aqui. Tô deixando um espacinho. Aqui eu entrei um pouco. Mas não tem problema lá. Se você é novo por aqui. Outra forma importante. Você... É... Ver a primeira videoaula. Olha aí que legal. Né? É isso aí. Agora vamos pintar... A bolinha... Do meio com o lápis... 6B. Você pinta ela. Ela tem... Ela tem uma... Uma partinha branca. Depois de pronta. As pessoas pensam que eu pintei com o lápis branco. Mas não é. Ela... Ela... Eu vou pintar só a metade dela. Tá? Eu vou deixar essa... Eu vou pintar e fazer a bolinha. Como se tivesse a bolinha com defeito. Né? Eu vou deixar... Esse espacinho branco. Tá bom? Vou fazer junto comigo. Tipo como se fosse uma conchinha. Ó. Ou uma meia lua. Não sei. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Isso aqui é o brilho. Do olho. Isso aqui é o vidro. Bem básica mesmo. O olho dele. Na foto. Preto e branco. Ou colorida. Olhe ele azul. Ah! É um azul, né? Um azul meio que esverdeado. Tá bom? Meio que esverdeado. Aí você vai pintar... Essa outra parte aqui. Deixando... Esse branco aqui dentro. É usando o lápis. Lápis comum. Tá? Vamos pintar aqui... Essa área toda aqui com o lápis comum. Bem suave. Olha só. Se a ponta do seu lápis estiver igual a minha aqui, ó. Riscando muito. O que é que você faz? Você tenta... Em algum lugar duro aí. Você passa... Esfrega ela assim, ó. Vou usar nessa tábua aqui, ó. Você esfrega ela assim, ó. Para tirar essas pontas. Para tirar um pouco da agressividade. Às vezes ela fica meio agressiva. Você tenta ela ficar mais... Mais lisinha. Né? A intenção... A intenção é que ela fica mais... Mais lisa. Para não ficar muito... Muito riscando. Tá bom? Às vezes é detalhes que a gente... Por mais que é simples, mas... Faz a diferença na hora de pintar. Para não ficar riscando aí o... Olha só. O importante é ter calma. É... A minha intenção... Igual eu falei no primeiro vídeo. Não é você chegar até esse vídeo aqui. Né? E... Nossa, achar um desenho legal, bonito, pá. E voltar... E voltar a fechar o vídeo aí. E não aprender nada. Não. A minha intenção é que você aprenda... Realmente a fazer... A fazer... O desenho, tá? O desenho... De uma criança. Olha só. Já deu para... Mudou um pouco o aspecto, né? Agora vamos colocar para ficar mais... Vamos dizer assim... Mais original. Você pode ver que está um olho... Está um olho meio falso. Não é? Apesar que essas fotos assim... De... Estúdio... Trabalho... Passa por uma... Uma série de edição... Né? Tira um pouco da... Mas não importa para isso, né? Vamos cuidar aqui. Olha só. Eu gosto de sempre pedir para o... Para o... Para o... Para o aluno... Dar uma olhada... Geral na foto. Você dá uma olhada geral agora nessa foto. Certo. Agora você olha para o olho. Dessa bola... Do olho. A parte clara... Que é essa aqui de dentro... A gente já fez. Essa aqui, ó. Agora a gente vai fazer... Essa parte escurinha aqui, ó. É? Escurinha. Essas partes mais escuras. Para criar um efeito mais realista. Entendeu? Começando. Começar por aqui, ó. Ah, eu troquei de lápis. Eu estou agora com o lápis... 6B... Da Faber... Faber-Castell. Faber-Castell. Entendeu? Começou. Você vai pintar... Você vai pintar ela escura aqui no... Aqui no começo. E você vai vir... Você começa apertando aqui... Tá? Aí você vai vir... Clareando. Mas como é que eu vou... Vim clareando? É, você vai folgando. Você começou apertando... Não foi no começo? Você começa apertando... O lápis. Depois você vai folgando. Como se fosse a... Você começou a... Deixa eu ver se dá para me explicar. Você começou apertando o lápis. Tá? Tá pintando. Aí depois você vai folgando. Folgando aí atirando... Mas você deu para entender, né? É tirando a mão do... Do papel. No começo você apertou. Depois você fez... Bem de leve. Qualquer dúvida... Você pode estar deixando aí nos comentários, né? Talvez algum... Porque não tem como a gente passar todo em nenhum vídeo, né? Talvez fica algum... Alguma dúvida aí você... Pode perguntar. Você pode rever também o vídeo. Um ponto que você... Não entendeu. É, como eu falei na primeira videoala. Sempre você colocar... A mão em cima... Ou melhor, eu falei no começo do vídeo, né? Colocar a mão em cima de um... De um papel. Eu estou usando a própria foto aqui, mas... Porque a foto é uma xerox. Mas se você tiver aí com a foto... De um cliente, né? O vídeo pode ficar um pouco extenso. Porque a gente precisa mostrar... Esses... Esses detalhes. Entendeu? Como é feito. Mesma forma. Começou escuro. Foi clareando. E a Leandro sempre olhando para a foto. Escuro e vai clareando. Escuro e vai clareando. Para dar esse efeito... É... Esfumaçado, né? Eu não sei se é esfumaçado que fala. Camadas, né? Efeito de camadas. É... Tons... A gente está trabalhando... Com tons de cinza, né? A gente precisa... Entender... A gente precisa entender que... Quando precisa escurecer, a gente aperta um pouco. Quando precisa clarear... A gente folga um pouco a mão. Se for muito claro, a gente usa o... O... A gente troca de lápis, né? Usa aí o 0B. Olha que legal. Deu mais um efeito, né? Efeito mais realista. Aí o olho, ele tem... Se você quiser... Ser uma pessoa mais... Se você for muito observador... Você pode olhar que... Dentro lá... Bem lá dentro... Tem umas rajadinhas, gente. Né? Se você quiser fazer... Todos esses rajadinhas... Você pode fazer. Dá uma impressão demais. É... Ali está ainda. Você faz uns risquinhos assim, ó. De fora para dentro. Estou fazendo isso porque o olho dele é... É azul. Aí tem que mostrar realmente que é azul, né? Mas que o desenho é preto e branco. Olha aí. Está começando a mudar o aspecto aí. Né? É cansativo a videoaula, mas... É assim mesmo. É importante a gente aprender. E quando você terminar o seu desenho... Você não esquece... Tá? De postar... Lá na página. Quando a gente terminar... Essas... Essas videoaulas que vai ser aí... Uma... Sequência de vídeo, tá? Se você ainda não é... Não é inscrito no canal... Se inscreva. Coloca lá em favoritos. Se quiser também... No celular... Coloca lá para receber notificação, né? Para você ficar aí... Por dentro. Saber a hora que o vídeo... Que a gente sobe um vídeo aqui. Para você saber. Isso aqui é muito bom. É muito gostoso. É uma terapia, né? Isso aqui é uma... Uma terapia. Tem gente que desenha para o hobby. Outros desenham... Profissionalmente. Mas é muito bom. Olha aí que legal. Pode passar a borracha assim, né? Só para dar um... Algum efeito aqui. 100% igual a foto. Não vai ficar, entendeu? E... E também não é... Nem é tão interessante também ficar. Entendeu? Tem que ficar igual a pessoa. Mas... Tem que ter o lado... Como eu sempre falo, né? O lado... Artístico, né? Que é um... Um real misturado com... Com artificial. Para dar essa graça. Essa graça de ser... Um desenho. Tá? Mas se você quiser aí... Fazer hiperrealismo... Fique à vontade. Na próxima vídeo de aula... Eu vou estar ensinando a fazer... Eu vou ensinar você a fazer o nariz. Tá bom? Mas você que decide aí. Se você quer o nariz... Ou quer a boca. Você deixa aí nos comentários aí. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Não esqueça de... Dar like. Tchau, tchau.